A minha satisfação, minha felicidade está muito atrelada ao sentimento dela, se ela está feliz. Eu vi o olho dela brilhando, vi ela chorando. Então isso, o fato dela estar feliz, dela estar se sentindo bem, isso para mim basta. Ele representa tudo que eu imagino de família. Eu imagino ele, o pai dos meus filhos, o líder da minha família. Eu imagino ele, ele é meu homem. Eu tinha uma viagem para o México, eu ia pedir ela lá e não deu certo. Aí depois de uma viagem para a Miami, o que eu pedi lá e não deu certo, não dá para ficar esperando uma viagem para fazer. Então vamos fazer acontecer aqui mesmo no Brasil. Para mim não ia ter pedido nenhum, para mim ia levando, quem sabe, não imaginava um pedido. Eu organizei tudo, da sexta-feira até amanhã, está tudo organizado. Hoje o dia a gente acordou, o café da manhã é bacana. Ele fez tudo como sempre, a gente foi jantar, a gente foi... Tem uma coisa, tipo, que foi diferente do habitual, que a gente foi, tipo, a gente voou de helicóptero. Hoje, mas voou, tal, voltou. É, eu fiquei preocupado do helicóptero quebrar a surpresa, ela olhar o passeio, tal, imaginar que ia acontecer algo especial, mas não. Quando a gente chegou no hotel, ela, cadê a reserva? Não, vamos subir um pouquinho, vamos namorar lá em cima. Aí chegou, tinha um bonitinho no bar, no restaurante, eu falei, amor, vamos aqui no bar, não sei o que lindo, vamos ali, vamos ali. Depois a gente desce, e quando ela abre a porta, pega a surpresa montada, tudo armado. Ai, gente, amor, que chocada, tem fotógrafo, velho. Que lindo. Que chocada, amor. Que chocada, amor. Que chocada, amor. Que chocada, amor. Na lanchonete, na andar com a gente Não me nega a boca Baby, baby Há quanto tempo, baby Um namoro resiliente, capaz de se recuperar Após a diversidade de conseguir se adaptar E evoluir positivamente Frente as situações negativas Capaz de se reerguer Sempre Baby, escolhi você e sempre vou escolher Escolho dez mil vezes É com você que me sinto bem É ao seu lado que encontro tudo aquilo Que procurava e não sabia Aquilo que me faltava E que não imaginava ter As vezes as coisas Por mais falhas que possam parecer Precisam ser ditas E tenho que lhe dizer que você é o motivo de seguir forte Você me faz crescer E mesmo que o tempo passe Ainda que as circunstâncias mudem As adversidades temem em atravessar nosso caminho Que as nossas imperfeições Acabem por tornar os dias mais severos Apesar de ter certeza Que nem tudo será um mar de flores Nada contrariará a convicção De querer ser feliz do seu lado Porque eu só soube o que é amor Depois que você chegou E agora Cheio desse amor Pronto para te atribuir tudo que fez E faz por mim e pela nossa relação Te peço Casa comigo? Eu não sabia o que era amar Eu não sabia o que era relação de verdade Antes de conhecer a Carol É uma mulher muito carinhosa Amorosa Empática Muito dedicada a relação Algo que eu tento aprender com ela todos os dias Porque eu não sou tanto Ele é super determinado Porque ele é um líder em nature Ele sabe como conduzir as coisas Porque ele tem um senso de família Que eu acho incrível Porque ele é intenso Porque ele... Pra quem conhece profundamente Ele é bem intenso e bem verdadeiro Ele é o amor da minha vida Um poderaudo Quando você estiver traz meio width Em perfil Um poderaudo Ou alto Sua 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 Obrigado.